Amor, quando você vier pra casa, passa na padaria e traz pão, por favor. Tem uma moça aqui em casa, tá dizendo que o nome dela é Cláudia. Falou que tem um esquema com você. Que história é essa? Eu não tô entendendo, eu não entendi. Que história é essa? Não sei, irmão. Que história é essa de Cláudia? Eu também não sei. Que páscoa é esse? Não tô entendendo nada. Não, não é nada, não. Então, era só pra ter certeza que você ia ver a mensagem do pão e ia trazer pra mim. Ai, que susto, cara. Que susto. Eu falei, como é que a Cláudia tá lá em casa, se a Cláudia tá aqui comigo? A Cláudia tá aqui comigo, não tem como ela tá aí com você, né? Tubinho, eu tô aqui na padaria. Onde você paga? Não, eu tô no serviço ainda, mas já que você tá na padaria aí, já leve o pão. Não, eu tô no serviço ainda, eu vou te dar pra cá.